Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Incrível. Ai, que maravilha. É ótimo. O Boris é muito bonito. Fala aí. Você também é muito bonita. É linda. Desculpa. TV Samsung. 4K de verdade. Com visual livre de cabos. 4K de verdade. Sem dúvida é Samsung. Mal vindo você por aqui. Posso te ajudar? Claro, claro. Eu quero essa TV 4K de verdade que eu vi no site da Samsung. É que ela tem controle remoto único para vários aparelhos e vai acabar com isso aqui. Vai mesmo. Só um minutinho. Com esse controle você vai controlar sua TV a cabo, seu som, seu videogame e tudo. Maravilha. Levinho, hein? Posso tirar uma selfie com você? Claro. Finalmente largou o controle. Lagou, né? Ainda tá lá. TV Samsung. Com controle remoto único. 4K de verdade. Sem dúvida é Samsung. Mas já era. Tchau. Tchau. Tchau.